A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer cruzar Na nossa festa vale tudo, mas sempre pode viver Como você Tancei, tancei mal, não sei parar Tancei, tancei, sem saber dançar Tancei, 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 tancerei Vem na mesa na nossa festa vale tudo, mas sempre controlou como eu Como você Na nossa festa avalina Pode ser alguém como é eu Como você Eu sei que não é mal Sucesso! Sucesso! Sem saber dançar Eu sei que não é mal Vamos separar Eu sei que não é Sem fazer uma festa Na nossa festa avalina Pode ser alguém como é Como você Na nossa festa avalina Pode ser alguém como é Como você Na nossa festa avalina Pode ser alguém como é Pois é, o Albieri também foi na inauguração dessa loja Aí eu fiquei pensando Eu não vou ficar em casa sozinha esperando por ele não A senhora fez muito bem ter vindo pra cá Seu Leônidas aqui não tem vergonha Pensa que ele engana a gente falando que não tem mais nada com aquela mulher Ah, mas o Albieri disse que eles terminaram mesmo Conversa Há pouco ele nem falava com o doutor Albieri com ciúme Como? Ciúme do Albieri? Ai meu Deus, falei demais Peraí, peraí Dalva, me explica essa história Eu quero saber Bobagem, Dona Edna Eu peguei aí umas conversas É minha boca de botija que fala demais Não se preocupe Dalva, por favor É que essa casa tá tão perturbada, Dona Edna É tanta briga aqui dentro É a outra que chega e não fala com ninguém Desde que chegou tá pendurada no telefone Falando com o advogado Falando com a mãe dela Diz que agora a separação é pra valer O que é, Dalva? É que às vezes eu fico pensando Eu... Eu vivo desculpando ao Albieri Dizendo que ele não tem temperamento pra se apaixonar por ninguém Mas será que ele... Que ele não tem mesmo? Ele era tão apaixonado pela noiva dele, não era? É... Isso é Como é que ele era com ela, Dalva? Ah, eu não vou enganar pra senhora, não Mas ele era todo derravado Ficavam se beijando, se abraçando sempre? Não se largavam Talvez... Será que o Albieri tá apaixonado pela Ivete? Ó... Eu não duvido nada não, Dona Edna Sabe aquelas mulheres que nasceram com a missão de atazanar a cabeça de um homem? É essa aí Aplausos 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 Se for Esse aí não é aquele... Rir, leãozinho, rir Não é o que se casou com você? É o Armando Então, o que esse pilantra está fazendo aqui? Ah, eu queria que todo mundo que passou pela minha vida estivesse aqui Eu queria bater uma foto com os meus ex-namorados Ah, todos os que moram no Rio, pelo menos Quer dizer que a foto... E você me submete a uma situação dessas? Ah, leãozinho, leãozinho, leãozinho A foto, Ivete, a foto Ah, ele se ofendeu, viu? Ele entrou em crise por causa dos meus ex-namorados Olha, você viu que eu dei destaque a ele, não deu, hein, Norma? Eu dei destaque a ele, não dei? Ó Minha amoração